Quando a plenitude dos tempos chegou O Pai Celestial sobre nós se curvou Com amor tão grande que nos enviou O Messias Redentor e o mundo salvou Ao coração de Cristo, glória e louvor Glória e poder, pois Ele é o Senhor Ao coração de Cristo, glória e louvor Glória e poder, pois Ele é o Senhor Quando a plenitude dos tempos chegou O Verbo Divinal em Maria encarnou O Espírito Santo na Virgem formou Um coração humano para quem a criou Ao coração de Cristo, glória e louvor Glória e poder, pois Ele é o Senhor Ao coração de Cristo, glória e louvor Glória e poder, pois Ele é o Senhor Quando a plenitude dos tempos chegou Um coração de Cristo, glória e louvor Um coração de carne, o Filho adotou Assim Jesus Cristo nos divinizou Em tempos de Deus, Ele nos transformou Ao coração de Deus, glória e louvor Ao coração de Cristo, glória e louvor Glória e poder, pois Ele é o Senhor Glória e poder, pois Ele é o Senhor Glória e poder, pois Ele é o Senhor Glória e poder, pois Ele é o Senhor